Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que cês tão? Eu espero que 100% e é o seguinte, vamos falar hoje de novo jogo de sobrevivência, né? Esse é o Abandoned, um game de sobrevivência, jogado em primeira pessoa, de mundo aberto, muito interessante e totalmente exclusivo pra Playstation 5, pelo menos até esse momento do vídeo, tá? Não sei se ele vai sair pra Xbox futuramente, se ele vai sair pra PC futuramente, mas em breve a gente vai ter mais informações sobre isso. Aqui no game a gente controla o personagem Jason Longfield, jogado em primeira pessoa, como eu falei pra vocês, a gente tá numa floresta estranha e a gente não sabe como é que a gente foi parar lá, tá? Ele não sabe nada do que aconteceu, mas conforme você vai jogando ali, você vai, né, avançando na jogatina, você acaba descobrindo que você foi sequestrado por uma seita religiosa, né? Um grupo de fanáticos ali que só se preocupa com riquezas, é uma parada bem interessante e pode ter envolvimento com bruxaria também, pode ter envolvimento com essas paradas, certo? Aqui galera, não é um jogo de tiro rápido, tá? Onde cê vai andar ali, sair correndo e apontar e atirar de forma simples, tá ligado? Igual Resident Evil 7, que a gente sabe. Isso aqui você vai ter que calcular muito bem os seus movimentos, esse jogo aqui ele vai exigir que você se esconda em muitos momentos do jogo, igual a gente tem ali no Visage, né, igual a gente tem ali no Outlast principalmente, né, que são jogos ali que exigem que a gente se esconde e fique esperando ali o tempo certo de cair fora. A gente tem que planejar cada tiro antes de puxar o gatilho, certo? O que a Sony tá querendo dizer com isso? Ela tá querendo dizer que o movimento errado que você fizer com o personagem, cê pode decidir se ele vai viver ou se ele vai morrer, tá? O negócio é bem, bem complexo. Uma parada bem interessante aqui também galera, é que o sistema de nervosismo do personagem vai ser muito profundo, certo? A Blue Box, que é a desenvolvedora do game, disse que esse sistema de nervosismo vai ser bem imersivo quando a gente se deparar com inimigos no mapa. A parada vai ser muito louca, tá? A gente sabe que nervosismo é o que a gente mais sente em jogos de terror assim, né mano? Eu acredito que vai ser até terror um pouco disso aqui, porque a ambientação tá bem sombria, né? Tá bem assim, acinzentada, tá bem sinistro, apesar de ser um jogo de sobrevivência e de mundo aberto, certo? Vamos dizer que semelhante a The Forest. Eu achei até que esse pouquinho de gameplay, esse teaser que eles mostraram aqui, teve uma semelhança até com Resident Evil 7. Não sei se foi a questão da arma ali, do cenário, mas foi interessante de qualquer forma, tá? É o seguinte, a qualidade de ambiente aqui também vai ser bem interessante, né? A Sony deixou bem claro que climas dinâmicos, chuva, sol, neve, noite, dia, vai ser muito legal. Vai fazer uma boa diferença ali no sistema de sobrevivência do personagem, tá? E os 4K e 60fps vão ser aplicados no game. Assim, a gente vai tá totalmente pronto pra jogar no Playstation 5 esse game aqui, com tudo no máximo, no 4K e no 60fps, cravadinho, lisinho, tá? Apesar deles terem soltado essa teaser agora, né? Vamos supor aí, agora a gente tá em abril, certo? O jogo ainda vai ser lançado em 2021. A promessa é que ele chegue ali no quarto trimestre de 2021, digamos ali que no final desse ano, certo? E ele vai ser um exclusivo do Playstation 5 até o momento, como eu falei pra vocês. É muito interessante a ideia e a premissa desse jogo aqui, tá galera? Principalmente quando a gente cita jogos de sobrevivência, jogos de mundo aberto que, assim, pra mim é um dos melhores gêneros. Eu acredito que pra vocês também, porque toda vez que eu faço vídeos de jogos de mundo aberto, de sobrevivência, dá um feedback muito legal. A galera gosta muito desse tipo de jogo, tá? A gente não tem muitas informações ainda do game, a Sony disse que tá previsto aí pra publicar uma gameplay em breve. A gente viu uma teaser extremamente escassa de informações, mas depois de algumas pesquisas eu descobri que a gente vai controlar a style de personagem Jason. A gente vai lidar com um grupo de fanáticos religiosos, vai ser uma parada muito interessante. Uma coisa legal que eu achei aqui também é o sistema de nervosismo, né, do personagem. Nossa, quem acompanhou a série de Visage, vocês viram o tanto que a gente passou perrengue naquela série, né, mano? O sistema de nervosismo daquele jogo é cabuloso, é muito interessante. Tá, então é isso, ó. Esse é Abandoned, na sua melhor tradução, seria Abandonado, tá? Um jogo exclusivo de Playstation 5, de sobrevivência e de mundo aberto. Qualquer informação atualizada que rolar, eu vou compartilhar com vocês aqui pra não deixar vocês de fora de nada. Mas eu convido você primeiro a se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo de notificações. Quando eu fizer o vídeo, o YouTube já vai te avisar. Belezeira? Se gostou do vídeo, né, deixa o like que fortalece demais o crescimento aqui do canal. Ajuda também o canal a ser mais divulgado, beleza? E ajuda também, né, no incentivo a eu trazer novos conteúdos aí pra vocês. Tamo junto, galera. Um grande abraço e deixa aí nos comentários, né, mano, o que vocês acharam da premissa desse jogo. Falou, 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 falou. Falou. Falou, falou. Obrigado.